Segundou o meu povo, bora começar a semana com o astral lá em cima. Hoje tem São Paulo e Corinthians, vamos falar muito desse clássico majestoso, é claro. E aqui comigo no estúdio, a opinião campeã dele, Paulo Sérgio. Tô lendo o seu livro, hein, Paulo? Tô lendo? Maravilhoso. Tô muito, nossa, tô falando. Não, e hoje, desculpa, vou te interromper. Você nem me deu boa noite, eu já tô falando. Não, mas é, boa noite, tá? Pode falar. Boa noite, boa noite. Ah, ele quer falar, ele quer dançar. Céu, deixa eu falar, ele tá, tá? Eu vou fazer uma confidência. Estamos lá em reunião, tá, e de repente vem a Michelle, a Michelle. Vocês precisam ler o livro do Paulo Sérgio. O livro dele é muito legal, eu tô na parte que ele ganha o tetracampeonato, e agora ele vai pras Arábias, né, lá, pra... O mundo árabe, é. O mundo árabe, eu tô nesse pedaço. Que legal. Muito, muito, muito legal, gente, porque quando a gente lê o livro de alguém, a gente passa a ficar mais íntimo daquela pessoa. Então é como se eu já conhecesse o Paulo Sérgio, eu sei o que ele viveu, dramas que ele viveu, as questões familiares, né, o que ele passou no Coríntio. Tá muito legal, Paulo, assim, tô, entendeu, tô super íntima. Vou dar um de presente pra você, por favor. Não, você cobra dele, Celso. É, não, é, claro, é. Tudo bem, livro. Não, 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 aí também, não. Não, e ó, Paulo Sérgio, vai, a gente vai também, um dia vamos dar um de presente pro telespectador, né, Paulo? Vamos, próxima segunda-feira. E onde tem o livro pra pessoa adquirir? Ah, todas as... Transformando vidas, né? Transformando vidas, né? Transformado para vencer, né? Transformado para vencer. Todas as livrarias, pode comprar pela internet, a Amazon. A Amazon, ó, Transformado para vencer é o livro do Paulo Sérgio. Gente, é muito bom, eu não vou dar dica ruim, não. É muito legal, então você compra lá, tá bom? E a gente vai sortear de vez em quando um aqui pra vocês, tá bom? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite. Você tá vendo? A gente já tava junto o dia inteiro. Tudo bem, tá? Boa noite, Paulo Sérgio. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Sportivo. Bonita essa blusa de vocês, né? É, é bonito. Muito gigante, né? Muito, muito bonito. Eu também gosto, é um azul que eu curto muito. Isso aí. Azul celeste. Daqui a pouquinho a gente vai lá pro Morumbi. Tá todo mundo lá mesmo? Deu certo, Tiagão? Deu. Eu não acredito que deu certo, porque foi um parto pra isso dar certo. Tiago Salazar e Miller vão participar desse super papo de clássico aqui com a gente. Tá legal demais. Já dá pra chamar eles, mostrar no telão? Não dá, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar no telão. Eu vou deixar um gostinho. Tá o Miller lá, ele vai comentar o que ele acha desse clássico. Salazar também. E a gente também vai falar do Palmeiras, que finalmente venceu uma e viu os líderes tropeçarem. Será que ainda dá pro Verdão? E ainda a situação do Santos, que não consegue fazer gol nem vencer. Tá difícil a coisa na baixada, hein? A gente chega com tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Segunda-feira é dia de clássico? É sim, senhor. Hoje tem majestoso, oito da noite no Morumbi. Vai passar na TV? Pay-per-view, né? Pay-per-view, o prêmio é Thiago Salazar e Miller vão participar do nosso Gazeta Esportiva direto do palco do clássico e já de cara a nossa tradicional enquete do dia. Adivinha qual que é o tema? Quem é favorito pra vencer o clássico? São Paulo ou Corinthians? Desse jeito, o Celso Cardoso não fica em cima do muro. Vota lá no site Gazeta Esportiva.com. Vai, Celso. Você, favorito. Primeiro lugar, acho muito injusto da sua parte. É o Corinthians. Pronto, já falei. Esse seu comentário, assim, se o Celso Cardoso fica em cima do muro. Em cima do mureta. Mas por quê? Porque o jogo tem empate, não tem? Mas quem é favorito? A pergunta não é essa. Sim, pois é. Mas quando tem, quem vai vencer, se dá vitória, empate ou derrota, pode dar empate, ué. É. Mas aí, no caso, favorito é o Corinthians, pelo momento que ele vive. E aí, Paulo? É, por incrível que pareça, é o Corinthians. Até porque, se nós observarmos o início da estação, eu ia falar Estadione. Eu vim aqui um pouquinho na Itália agora, né? Ah, que Estadione. É, a imitura alemã, o italiano, né? É, o italiano, a balança e tal. Mas no começo da temporada, o Corinthians era aquele time que estava lutando para não cair. É. E hoje nós... O meio de tabela era um sonho. É, e hoje nós estamos falando de um Corinthians para ser campeão. Nós estávamos com o Roberto ontem e ele estava falando sobre ser campeão. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje é favorito pelos jogadores que tem, pelaquilo que está jogando também. Indo ao encontro do que você está falando, a Michelle, antes do intervalo, será que dá para o Palmeiras ainda ser campeão, outra pessoa e tal? Se dá para o Palmeiras, se dá para o Corinthians. E é! Verdade. E, ó, quando você olha para trás... Dá para o Fortaleza, o Red Bull. Não, mas quando você olha para trás assim, ó, e vê o Corinthians chegando assim, ó, vou ficar de correto. É outra pegada, né? Ah, dá um medo, hein? Ó, o Coringão chegando. Então, você que está em casa, vota lá no site gazetesportiva.com e manda vídeo pelo WhatsApp. De até 10 segundos, grava com o celular deitado no 11994791633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva, tá? E convite da festa de San Genaro, que termina no próximo final de semana, tá bom? Agora sim, Miller e Thiago Salazar estão lá no Morumbi. Olha os nossos dois comentaristas aí maravilhosos. Miller, querido, tomou vacina, Miller. Tomou de novo a picada, meu amigo. Conta para mim, Miller, na sua opinião. E você, Salazar, quem é favorito hoje à noite? Boa noite. Boa noite, Michele. Celso, argentino, Paulo. Para mim, o favorito é o São Paulo, joga no seu próprio estádio. O São Paulo gosta de jogar clássico. Em clássico, o São Paulo cresce, supera as suas limitações. Para mim, Michele, o São Paulo é o favorito hoje. É, Michele, eu estou aqui do lado do Miller, por coincidência. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né, Miller? Boa noite para você, Michele. A todo mundo que está aí no estúdio, o pessoal que está nos assistindo. E o Miller comentava, se fosse um outro jogo, de repente, contra um time lá de baixo, ele não enxerga esse favoritismo, né? Não enxergaria. Mas como é clássico, o Miller enxerga que o São Paulo é favorito. Eu, se tivesse que arriscar um placar, arriscaria num empate. Mas se é para falar de um favorito, entendo que é o Corinthians. Porque tem mais talentos individuais para decidir esse jogo. É um time que perdeu só um joguinho nos últimos 12 jogos. Então, acho que o Corinthians chega, não com menos pressão, mas um pouco mais confortável e com mais bala na agulha para vencer o São Paulo aqui, Michele. É, quando o Celso Cardoso fala que o favorito é o Corinthians, aí o favoritismo do São Paulo dispara, entendeu? Meu Deus, se não que é hoje, ela está com a corda toda. Amanhã vocês me cobram. Amanhã vocês me cobram. Ô, Mi, e essa casa do São Paulo já foi casa do Corinthians também, né? É, é verdade. É, é verdade. O Corinthians jogava sempre lá. O Rogério Sene como técnico nunca ganhou. Na verdade, a última vitória do Corinthians no Morumbi... Foi em cima do Rogério, não foi? Foi em cima do Rogério, 2017. E aquele gol que era o gol 100, que ele ia fazer, o Corinthians fez também? Não teve um negócio assim? Não, ele fez o centésimo gol no Corinthians, só que em Barueri. Em Barueri. Segue o jogo daqui a pouquinho, Miller e Thiago Salazar voltam, estão num frio lá no Morumbi, depois eles se aquecem, né? Não, tá no lugar, é fechado aí que eles estão? É fechado, Salazar? Balança a cabeça. Vocês estão no telão. É fechado, será? Ou será que é tudo aberto? Acho que é tudo aberto ali. Um frio danado. Não é fechado, é tudo aberto. Tô vendo. Bom, é o seguinte, vem aí o Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. E mais uma vez, a Luxcolor está com a gente nessa festa maravilhosa, que vai premiar os melhores jogadores do futebol brasileiro. A votação já está no ar. Pra participar, é muito fácil. É só você acessar o site troféumesarredonda.com.br e deixar o seu voto pra cada posição. Fica ligado, então, tá chegando, 18ª edição do Troféu Mesa Redonda, vota lá, vai ser bom demais. E claro, a Luxcolor, mais uma vez, com a gente, fazendo uma festa linda e incrível pra vocês. O líder Atlético Mineiro perdeu a rodada e o Flamengo só empatou em casa. Mas tanto o Galo como o Mengão, malvadão, saíram de campo irritados com a arbitragem. Atlético Mineiro e Flamengo ficaram na bronca com o VAR nessa rodada do Brasileirão. Em Goiás, o Galo perdeu depois de 18 jogos, quase um turno inteiro de invencibilidade. O Algoz, olha só que palavra chique, foi o Atlético Goianiense, placar de 2x1. Mas, o principal lance da partida aconteceu quando o placar ainda marcava 0x0. Logo aos 5 minutinhos de jogo, Nacho cruzou e Baralhas cortou o lançamento dentro da área com o braço. O árbitro do jogo, Rafael Claus, inicialmente não marcou nada e mandou seguir. Quando a bola parou, uma cena raríssima no futebol brasileiro aconteceu. O juizão analisou o lance no vídeo e manteve a decisão de campo, nada de pênalti. Pessoal lá em Minas Gerais não gostou muito da decisão não, viu? Já no Maracanã, Flamengo e Cuiabá ficaram no 0x0, nada de gols no Rio de Janeiro. A polêmica rolou aos 8 minutos de peleja. Mateuzinho brigou pela bola, ela sobrou para o Michael e o atacante mandou para o fundo das redes. Aparentemente gol legal, certo? É, só que na visão do VAR e do juiz, errado. Na interpretação deles, o Mateuzinho, que estava impedido, participou ativamente da jogada. O que a torcida do Flamengo ficou na bronca foi com relação ao toque na bola do jogador do Cuiabá. Vale lembrar que na final da Liga das Nações da UEFA, a França derrotou a Espanha por 2x1 com esse gol aí do Mbappé, que estava impedido na origem da jogada. Só que, por lá, a arbitragem alegou que o toque na bola do jogador espanhol anulou o impedimento na jogada. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ah, isso me irrita muito. E aí, Celso? Gente, aí tem uma coisa chamada interpretação. Não, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá o quê? Interpretação não dá. Ele pode ter interpretação. Não dá para a interpretação, não. Ou a regra é clara ou é falha. Mas a regra não diz, ela diz passe. Tá, mas o por esvio. Por exemplo, o zagueirão pega, toca a bola, o Matheus vem de trás, o zagueirão está nem vendo. Não, mas eu estava falando aí, me referindo ao lance lá. Não, mas tudo bem, mas estava comentando sobre isso. Olha lá o lance, ó. É. A bola sobra para o Matheusinho, Matheusinho vai, rouba a bola do zagueiro e passa para o Michael fazer o gol. Mas ele não tem impedimento nenhum aí. Não, mas ele está impedido. Ele participa do lance. Ele participa do lance, mas o toque do zagueiro, tira o impedimento dele. Mas o zagueiro só faz o toque, mas o zagueiro só faz o toque porque o cara está impedido da pressão dele. Mas você viu no jogo na França? Sim, é isso que eu estou falando. Então, porque aí entra a interpretação. Então não tem interpretação. É, pera um pouquinho. A partir do momento, se tem a participação, o árbitro pode entender se houve interferência do cara impedido ou não. Aí é uma questão de interpretação. Para você pode não ter interferência e para mim pode. Aí eu acho muito complicado. Por isso que a gente tem essa interpretação. Tem que ter a recorde. O que você acha, Paulo? Eu acho que tinha que ser gol legítimo porque o zagueirão dormiu no lance. Dormiu no lance. Mas eu já acho que o jogador do Flamengo se aproveita da posição de impedimento para roubar essa mão. É, mas agora se o zagueirão vai ali e dá um bicão para frente, ia ter esse problema? Não, porque não ia ter o perigo. E continua a interpretação. E aí, e é isso que me causa estranheira. É, estranheira? Não, estranheza. É, aí ó, tá vendo? Vamos lá na Itália, hein? É, pois é. Não, é que foi, foi, né? Verdeza mesmo. Mas veja só. O Klaus, no pênalti que ele... Rafael Klaus? É, que ele confirmou lá no Atlético Mineiro. Ele marcou um parecido no jogo do São Paulo contra o Santos. Quer dizer, então ele mesmo tem, sabe, comportamento dúbio. Então, esse negócio de interpretação não funciona, Celso. Não funciona. Tem que ter uma regra. Até porque, na hora que o... O Celso, até porque na hora do gol do Atlético, do pênalti do Atlético, na hora que o zagueiro, ele sobe com a mão, a bola vem e ele abaixa. Ele abaixa e a bola vem na mão dele. Ou seja, dá sinal que ele vai fazer uma defesa. Segurou, né? Foi intencional. Pênalti claríssimo. Bom, devia ser assim, ó. Bateu no braço, é pênalti, então. Estava assim. Gente, tô ficando rouca. Tanto que falei hoje na nossa reunião aqui de pauta. Daqui a pouquinho, a gente vai lá pro Morumbi de novo. Miller e Salazar estão lá, estão discutindo, inclusive. Não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai mostrar. Antes, vamos dar uma olhada nas prováveis escalações de São Paulo e Corinthians, começando pelo Tricolor. Olho na tela. São Paulo deve ir com o Thiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo, Liziero, Igor Gomes, Gabriel, Sara e Benítez, Luciano e Cagieri, que ele falou, né? Cagieri. Cagieri? Não, não é. Não, é argentino. Ah, toca no Caleri que é gol, é isso que o povo fala. E agora a gente mostra aí a provável escalação do Coringão. As principais ausências são Fagner, que tá suspenso, e o Willian, que tá machucado, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Bora então ver como que chega o Corinthians. Provável escalação. Cássio, Duqueiroz, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Renato Augusto e Juliano, Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. E aí, Thiago Salazar e Miller, vocês que estão aí no palco desse clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Conta pra gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer um quem é melhor dos dois times e vocês vão participar. Mas quem chega melhor pra esse jogo, Miller e Salazar? Diga pra gente. Boa noite, de novo. Bom, Michele, boa noite mais uma vez. Eu penso assim, o Corinthians é o mesmo time das últimas rodadas, é um time já padronizado, que todo mundo meio que já conhece. Claro, com duas ausências muito sentidas. O Fagner e o Willian são dois cracaços de bola. Mas é um Corinthians que a gente já sabe. Agora, o São Paulo, ele perde três pilares, né, Miller? Ele perde o Miranda, o Luan e o Rigoni. Um de cada setor. E é um time em construção. Claro que o Corinthians, o Silvinho, usa muito essa palavra. Mas o São Paulo tá com um novo técnico, apenas um jogo. Mudou de três zagueiros pra dois zagueiros. Então, acho que essas ausências e essa mudança de técnico pro São Paulo, acho que o São Paulo ainda é uma incógnita maior, né? Sem dúvida nenhuma, Salazar. O Corinthians chega em melhor condição, sem dúvida, né? Tá numa sequência boa aí de vitórias. O São Paulo tá estreando o Rogério Ceni. Só que o Rogério Ceni reforçou meio campo. A ausência sentida, né? Com certeza, será do Rigoni, que é o melhor atacante do São Paulo. Então, um atacante assim faz muita falta, especialmente no clássico. E essa mudança a gente já viu causar o efeito contra o Ceará, né? O Rogério Ceni já esteve no banco de reservas do São Paulo contra o Ceará. Foi uma partida, assim, não foi das melhores do São Paulo, mas a gente já viu o São Paulo agredindo muito mais, desperdiçando muito mais gols. E antes, com o Crespo, com a história dos três zagueiros, a gente não viu o São Paulo uma dificuldade imensa de criar as jogadas, né? A coisa principal que o Rogério fez foi reforçar o meio campo pra proteger a defesa. Isso ele fez certo. A garotada no meio campo é uma correria danada. Então, nessa correria, tem uma proteção, né, pra defesa. E, consequentemente, a garotada chega lá na frente pra ajudar os jogadores de ataque. Então, acho que o São Paulo vai ter essa dinâmica no meio campo por conta da garotada, que tem o meio campo reforçado. Só que o Corinthians, lógico, tem a qualidade do meio campo e com mais experiência. É, com mais experiência. A ausência do William é muito sentido. A diferença do William para o Mosquito, que a gente acredita que deve entrar, deve ser o Mosquito. Eu iria de Adson. Eu, eu, Thiago Salazar, iria de Adson. Ele deve ir de Mosquito. A diferença pro William é muito grande. Agora, o Duque Heróis, apesar de muito jovem, ter iniciado a carreira na base como volante, entrou três vezes no lugar do Fagner e entrou muito bem. Então, mesmo entre os torcedores do Corinthians, não há a lamentação pela ausência do Fagner, mas não há muita preocupação pela entrada do Duque Heróis. Vamos ver como é que o garoto se sai aqui no clássico, né? Mas você suprir uma necessidade atrás é muito mais fácil do que na frente, claro. Do que criar, do que chegar na cara do gol, é diferente. É, porque na frente é 90% improviso, como eu sempre falo, né? Então, eu acho que o São Paulo, sim, vai sentir a falta do Rigoni. E nesse ponto, o William também. Não, mas eu acho que o Mosquito, ele antes de chegarem os reforços, ele estava jogando bem, era o principal jogador do Corinthians e continua nessa mesma regularidade. Eu acho que não vai sentir muito a falta do William, até porque o William está fora de forma e o Mosquito está em plena forma. É, é isso, gente. O que vocês acham daí? Eu iria de Adson no lugar do William, mas acho que o Silvinho vai de Mosquito. Depois eu quero saber do Miller o seguinte, Miller, o Rogério Senne consegue, dá para fazer alguma coisa em, sei lá, menos de sete dias num time? Daqui a pouquinho o Miller responde, tá? Paulo Sérgio, quem é favorito aí? Quem tem a melhor escalação para esse jogo de hoje? Bom, como o Miller estava falando, é lógico que você ter a ausência do Rigoni ali na frente é um jogador importante, mas você tem o Calheiros, você tem o Luciano ali, mas eu, 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 para a defesa do São Paulo, o Miranda entrou como uma luva, né? Ah, sim. É um jogador que faz falta para qualquer equipe, mesmo sendo veterano, então eu creio que o Luan também é um jogador ali no meio campo que marca muito bem, que ajuda muito bem. Mas vai de Lisiero, né? É, vai de Lisiero. Então, perde jogadores importantes na defesa, no meio campo e no ataque. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, a ausência do Willian é, sem dúvida nenhuma, um jogador e o Fagner, pela direita, perde aquele, aquele setor direito que sempre foi muito forte para a equipe do Corinthians. Mas eu creio que as duas equipes têm grandes jogadores e clássico é clássico, nós brincamos aqui, o favoritismo, mas é, sem dúvida nenhuma, é um jogo que quem falhar menos vence. Olha, eu concordo com o Paulo, o Fagner, por mais que o Duqueiroz, que você tenha entrado bem, o Fagner tem toda uma experiência na questão defensiva, na marcação. Não, mas é uma outra história. Eu concordo que ele é experiente, mas, poxa vida. Aí é comportamento. Não podia estar fora disso. Estou dizendo do ponto de vista tático. Do ponto de vista tático, ele tem uma importância muito grande. E o Willian, coincidentemente, todas as vezes que o Willian não jogou, o Corinthians caiu de produção. Jogou mal contra o esporte e foi contra o Fluminense. Depois que ele saiu, o Corinthians também caiu de rendimento. Por outro lado, o Mosquito, acho que é uma questão de gestão de grupo, porque quando chegaram os reforços, o melhor jogador do Corinthians quem era? O Mosquito. Ele saiu para uma questão óbvia, porque tinham jogadores de outro nível, de outra qualidade. Mas ele sempre foi o principal, então é uma maneira até de premiá-lo. Ele foi sacado para a entrada de jogadores de reforços importantes, mas quando tem importância ele volta. Então, coitado não, é um jogador que está no meio de ascensão, no período de ascensão. Então, vai crescendo com o passado da competição. Isso, faz parte da gestão do grupo. Ele era o cara, ele era o cara que estava resolvendo. Ainda é. E quando o Silvinho coloca ele, ele mantém o grupo ali, sabe? Beleza. E também veio o GP também. Claro. Apareceu o GP aí com força toda. Ô, Miller, em sete dias, não, não é nem sete dias que a gente jogou o quê? Quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Em cinco dias, dá para fazer alguma coisa, um treinador que recebe uma equipe? O que o cara faz nesses cinco dias? Olha, Michelle, a principal, assim, o principal motivo, assim, da chegada do Rogério positivo é motivar os jogadores que não vinham jogando, claro, e consequentemente, os titulares, né? Ele mudou o jeito do São Paulo jogar. O São Paulo entra com dois zagueiros, com quatro jogadores no meio campo. Então, acho que a motivação é diferente, né? Até porque é um clássico. Lógico que não dá para fazer muita coisa pelo pouco tempo que ele está trabalhando. Mas, na sequência do campeonato, com certeza, o Rogério, ele vai ajeitar a equipe. Muito bem, valeu. Daqui a pouquinho tem mais Morumbi ao vivo com o nosso querido Miller e Tiago Salazar, comentando também tudo sobre esse jogão. A rodada foi excelente para o Palmeiras. O Verdão bateu o Inter no Allianz Parque e ainda viu os tropeços de Galho e Flamengo no Domingão. A torcida cantou o nome do técnico português. Abel escalou um Palmeiras mais forte com a volta de alguns titulares, como, por exemplo, Marcos Rocha. E o Everton, que parou o contra-ataque do Internacional. Defesa mais exposta, ataque com mais apetite. De bola parada, Veiga ensaiou o primeiro gol do jogo. Só calibrando o pé, né? No segundo tempo, o Rony chutou a bola e Cuesta deu uma de goleiro. Pênalti para o Porco. Vermelho para o bravinho Edenilson. E Palmeiras 1x0 graças à cobrança perfeita do Rafael Veiga. Com um a mais em campo e no placar, o Palmeiras partiu para dentro e quase ampliou. Mas também, bem que podia ter tomado um empate. Ao ser substituído, Luiz Adriano recebeu vaias de boa parte dos 11 mil presentes no Allianz Parque. Na sequência, Lomba fez o que dava para impedir o segundo do Verdão. Que apesar do homem a mais, continuava dando campo para o Colorado. Deverson arriscou uma bicicleta. Mas ficou nisso mesmo. Umzinho a zero suado para o Palmeiras, que não vencia as sete partidas. Olha, não sou o melhor treinador do mundo, mas tenho o sonho de um dia de o ser. E já disse, não faço milagres, não tenho uma brinha mágica. Há jogadores que fazem a diferença nesta equipa. Temos jogadores que fazem a diferença. E quando estamos todos juntos, quando temos o elenco todos juntos, somos muito mais fortes. A voz dele mudou, não mudou? Aconteceu alguma coisa? Ele está muito sério. Bora para a academia de futebol. Até que enfim, Alexandre Silvestre, o time do Abel Ferreira, venceu. O Abel teve sorte aí, né? Ele estava mais calmo depois do jogo, Silvia? Por que eu estou falando assim também? Sério, assim. É, Michelle, boa tarde para você. Boa noite, amigos. Probleminha na transmissão da coletiva via internet ontem. A voz do Abel ficou mais grossa, mais calma, mais lenta, né? Mas o conteúdo da entrevista, para variar, explosivo. Muito explosivo. O Palmeiras, Michelle, voltou para o G4 com essa vitória. Não ganhava sete jogos, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, mas as duas semifinais empatadas com o Atlético Mineiro na Libertadores. Porém, o Palmeiras eliminou o Galo, marcando o gol lá no Mineirão. E o Abel Ferreira, apesar da vitória, do alívio, o Palmeiras volta para o G4. Está difícil conquistar título. Vai usar o Campeonato Brasileiro para melhorar essa equipe. Notou algo muito importante que não pode acontecer. E não pode mesmo. Porque o Palmeiras fez o gol de pênalti. No começo, mais ou menos, do segundo tempo, teve ainda naquele pênalti a expulsão do Edenilson. Ou seja, o Palmeiras abre o placar e joga muito tempo com um homem a mais em campo. E mesmo assim, podia até ter feito 2x0, mas podia ter tomado um empate. E o Abel sabe que esse tipo de coisa não pode se repetir. Fala aí, ó português. Uma estratégia nenhuma que houve ali foi falta de concentração e foco nas tarefas defensivas para continuar a manter o mesmo comportamento. E muitas vezes acontece, a equipa que está com menos, conseguir ganhar o jogo por falta deste foco. O centroavante não defende, o meio atacante não defende, os pontos não defendem. Já são 4. Quando numa equipa 4 deixam de defender porque acham que estamos com menos 1, isso nós vamos ter que corrigir. Mas, de um modo geral, a equipa portou-se bem. Num momento difícil, também o assumi aqui, no momento que precisávamos de ganhar. E vamos continuar. É bom para nos dar confiança, mas as dificuldades estão aí. Está aí o Abel já falando normalmente para nós do Gazeta Esportiva. Palmeiras que tem sequência de 4 jogos agora pelo Campeonato Brasileiro. Tudo contra a time que está disputando, tentando escapar do rebaixamento. É Ceará, quarta-feira, depois de amanhã fora de casa. Depois o Palmeiras recebe o Esporte no Recife e faz dois jogos como visitante na casa do Grêmio e do Santos. Sabia que tinha alguma coisa errada. Ainda bem que você me falou, porque eu percebo. Vocês só vão falar agora, depois do Silvestre. Agora vocês falam sobre o Abel, não é isso? Não, Thiago. É isso mesmo. Vocês falam agora. Pode falar. O seu escador desenvolve o seu pensamento. O Palmeiras ganhou. Os outros times perderam. Mas o Palmeiras ganhou ganhando bem, bonito? Ganhou. Não foi aquele futebol, mas foi. Foi um Palmeiras melhor dos últimos jogos que a gente viu. Foi um Palmeiras mais solto. O que mostra, inclusive, que as críticas ao Abel, elas fazem sentido. Esse time tem capacidade de criar. Esse time tem capacidade de propor. É só ele soltar o time. Quando ele coloca os caras para jogarem na frente, o Palmeiras consegue jogar. Então foi um jogo equilibrado, diga-se, passagem. Doze finalizações para cada lado, tudo. Porém, o Edenilson fez uma bobagem, né? Não, destaque para ele, para a equipe da Internacional. Ele xingou assim, a juíza. Não, e depois nas redes sociais dele, ele se desculpou, né? É um jogador que vem de seleção brasileira, é um jogador experiente, não pode cometer esses tipos de erros. É lógico que o Edenilson hoje é um jogador para a equipe do Inter importantíssimo. Ainda mais para essa fase que o Internacional está passando aí. E lógico que agora, Rafael Veiga bateu bem o pênalti, hein? Nossa, ele é perfeito. Queria ver quem bate o pênalti como ele bateu ali, porque é peito de pé num ângulo, tem que ter coragem de bater o pé daquele ali. É difícil, né? É difícil. É, tanto que a gente está pensando até fazer um comparativo aí do Rafael Veiga, porque ele é excepcional. Ele vai para a cobrança, você já tem a sensação que gol está garantido. Não, e outra coisa, né? Para que que vai trocar o jogador? Ele estava bem na partida, tira o Rafael Veiga e coloca o Deverson. Eu não entendo por que que esses treinadores hoje têm que ficar substituindo toda hora. Deixa o jogador jogar os 90 minutos, não dá para jogar no próximo, põe outro. Antigamente era assim, você vai para a equipe, você só troca se alguém machucou, acontece alguma coisa, né? Agora não, sempre fica tirando, dá uma raiva. Atenção! Para, 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 para tudo! Sabe aquela música? Apaga a luz? Não, não apaga a luz. Mas para tudo, porque chegou a hora do quadro mais legal do Brasil. Consagrou, o Brasil consagrou, o Tiagão também. Quem é melhor? São Paulo e Corinthians na agulha. Manda para o ar, na tela. Tchã, tchã, tchã! Vamos lá. Eu chamo a participação do Salazar e do Miller também, direto do Morumbi. Vocês vão votar. Ah, e vai dar uma equilibrada. Fiquem ligados, hein? Então vamos lá. Tiago Volpe ou Cássio? Musiquinha do... Quem é melhor? Tiago Volpe ou Cássio? Fala, Sérgio. Cássio. Cássio. Miller. Cássio. Vai, Salazar. Não preciso te chamar, senão tem delay. Beleza. Então vou votar no Tiago Volpe, só para ele ter um gol de honra pela mãe dele. Ficar feliz. Então deu 4x1, certo? Volto do Corinthians. Vamos lá. Mas quem é melhor? O Orejuela ou o Duqueiroz? Fala, Sérgio. É, Orejuela porque é jogador da posição. O Duqueiroz vai estar jogando improvisado porque ele é volante. De bons jogos do Orejuela. Orejuela. Orejuela, Miller e Salazar. Orejuela. Orejuela também. Vocês podem justificar os votos, tá bom? Pode falar, Orejuela porque papapá, papapá, papapá. Foi tudo no Orejuela, nem vou votar. A gente, tem mais, continuando. Zagueiro, o Léo, o Léo Pelé ou o Gil? Paulo. Gil não começou bem a competição, agora já está bem no jogo, está bem enturmado com a galera. Gil. E aí, Celso? Gil. Experiência faz diferença. 2x0. E o Gil, e agora? Dá para recuperar. Defende o Salazar e do Miller. Vai daí, Miller e Salazar. Gil. Eu também vou de Gil, Michele. Nossa, unanimidade, hein? Ponto para o Corinthians. Próxima posição, olha só. Arboleda ou João Vitor na zaga? Ah, João Vitor, melhor do campeonato hoje. É uma revelação, João Vitor. E aí, Celso? Uma grata surpresa. Graças a todos. Está jogando muito com personalidade, menino, João Vitor. É jogador para a Seleção Brasileira. Escreve aí. Olha lá. E aí, Miller e Salazar? João Vitor. Está jogando muito. É, eu vou no João Vitor também. Para mim, o melhor jogador, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Estou com o Paulo Ness. Beleza. Próxima posição. 3x1 para o Corinthians, hein? 3x1 para o Corinthians. Lateral esquerdo. King Naldo ou Fábio Santos, Paulo? Eu gosto muito do Reinaldo, mas o Crespo não deu oportunidade para ele e o Fábio Santos cresceu na competição. Fábio Santos. Celso? Gosto muito do Fábio Santos, mas acho o Reinaldo melhor fase. Opa! Empatado. Não, melhor fase. Ele não estava jogando. Mas o Crespo não deixava, mas enquanto ele entrou ele foi bem. Melhor fase não, melhor fase não. Adoro. É, não... É o Reinaldo. Aqui, eles não concordaram aqui. Miller e Salazar. E aí? Reinaldo ou Fábio Santos? Para mim, o Reinaldo é disparado. O Fábio Santos é um jogador experiente, bom jogador, tem muita regularidade, mas o Reinaldo, para mim, é melhor. Eu vou deixar essa bomba para você, Michele, porque eu vou votar no Fábio Santos. A sequência do Fábio Santos, como disse ali o Paulo, Reinaldo não vinha jogando, eu vou no Fábio Santos. E agora? Opa! Agora eu posso desempatar. Fábio Santos. Vamos votar no Fábio Santos. Muito bem, essa sequência dele, acho que é o melhor mesmo. Mas por quê? Ué, porque ele está tendo uma sequência de jogos, mas eu acho o Reinaldo um baita jogador. Só que não estava realmente tendo oportunidade. Tem mais, não acabou. Tomara que tenha muito empate. Lisieiro ou Cantillo, Paulo? Cantillo. Cantillo. Eu diria mestre, Cantillo. Ai, esse estresco. E o Miller e o Salazar? Cantillo entrou muito bem no meio campo, apesar de não ser um grande marcador, mas ele joga muito bem, tecnicamente. Sou mais o Cantillo. Eu também sou mais o Cantillo. Ele erra menos do que o Lisieiro e é o cara que acelera o jogo do Corinthians. Muito passo para frente, pouco passo para o lado. Vou sobrando no Cantillo, Ness. Ó, ele falou Cantillo, o Miller falou Cantillo e o Celso e o Paulo falaram Cantillo. Então, por isso que eu nunca sei como tem que falar. Próximo. Quem é? Gabriel Sara ou o Renato Augusto? Com todo respeito, o Gabriel Sara eu gosto muito, mas o Renato Augusto não dá pra parar. Você viu que ele passou na sua frente, né, Paulo? Não, não tem problema. Perdão. Não tem problema. Ele passou, ele tem alguma coisa contra você, eu acho. Não, 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 deixa aí. Tá causando intriga, Paulo. Não, não tem, não. Tá causando intriga. É Renato Augusto, sem dúvida nenhuma. E aí, Miller e Salazar, Renato Augusto? Renato Augusto, disparado. Ah, pra mim o Renato Augusto é o melhor jogador dos 22 que vão estar em campo. E só uma coisinha aqui, o Cantillo, som de LH, foi ele que falou pra mim. Eu perguntei pra ele, ele falou que é Cantillo. Ai, como você é, não? Ó, Cantillo. Você é muito especial, Salazar. Tá certo, Salazar. É metido pra caramba. Tá certo. Ensinou aqui como é que nós falamos. Tá certo. Buscou informação. Buscou informação. Buscou informação. Obrigada, Salazar. Vamos falar isso pro mestre na quinta-feira, aqui, sexta-feira. Quero ver o que ele vai falar. É, e o São Paoli, que era pra falar São Paoli. Não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Continua, segue o jogo aqui. Segue o jogo. Ah, o Igor Gomes. Ah, eu gosto do Igor Gomes. E o Juliano? Igor Gomes é um jogador que com o Diniz jogou muito bem. É, então. Com o Crespo já não teve a mesma fase. E o Juliano chegou muito bem nesse meio de campo do Corinthians. Chegou chegando, como diz a Michelle. Arrumou o time do Corinthians, Juliano. Salazar e Miller. Hoje o Juliano, ele até melhor, tá jogando mais até que o Renato Augusto, né? Tô contigo. Porque ele tá em ritmo de jogo, né? Tá jogando mais tempo que o Renato Augusto. E o Igor Gomes, ele ficou muito tempo no banco com o Crespo, né? É, eu tô com o Miller nessa aqui também. O Juliano chegou, foi o primeiro dos quatro reforços a chegar. Foi o que estava em menor período de inatividade. Na melhor condição física. E tá jogando mais do que todos eles. Vou de Juliano também. Beleza, muito bem. Sete a um. Gente, sete a um. Eu tenho pavor disso daí. Sete a um me dá... Não foi o Brasil, sete a um? Gente, sete a um é vergonhoso. Vai, 2014. Nossa, eu fiquei tão chateada. Fui no banheiro, voltei e tava três. Tinha tomado três gols. Próximo. Meio campo. Benítez ou Gabriel Pereira? Caiu uma das disputas mais... Ótima, comprei. Não, não, não. Pode falar, pode falar, pode falar. É assim, Celso. Que vende assim e vai pra lá, ó. É a primeira vez que vende assim. Por isso que você tá me dando um tilt na cabeça. Vai, Celso. É a mais equilibrada de todas. Eu gosto muito do Benítez, mas o Benítez tá em fase ruim. O Gabriel Pereira, por outro lado, é uma grata surpresa. Gente, o Matal é vergonha. GP. São Paulo. GP. Ah, mas atualmente é o GP, sem dúvida nenhuma. E aí, Miller e Salazar, o que vocês acham? Olha, Michele, tá chovendo hoje em Morumbi, né? Aquela... Fininha. Fininha, aquela garoa fininha típica de São Paulo. Quando fecha o tempo assim, o Benítez não joga, ele machuca. É chamar o GP. Eu não sabia dessa estratégia aqui, mas eu também vou de GP. O GP tá jogando muita bola. Gente, o Miller fala isso sempre. E quando o Benítez chegou, o Miller já falava isso, né? Miller falou, esse jogador é o quê? De vidro? Não é, Miller, que você falava? Ele já cantou essa bola. Miller, tá 8x1 pro Corinthians. Como é que você fala que o São Paulo é favorito? Bom, vamos continuar a votação. Daqui a pouco você se explica. Deixa eu ver quem quer o próximo voto, que eu não tô enxergando aqui. Luciano ou o Mosquito, Paulo? Bom, eu gosto muito do Mosquito, até pelo que ele fez, mas o Luciano é mais jogador. E aí, Salazar? Acompanhe o relator. Ó, vamos votar no São Paulo. E aí, Miller e Salazar? Como eu disse ontem no Mesa, o atacante tem que saber driblar. São mais o Mosquito. Eu vou mais, eu vou no, me fugiu até o nome dele agora, no Luciano, porque o Luciano, ele dribla menos, mas ele faz mais gols. Ele é mais goleador. Então, eu vou no Luciano nessa. Mas, Sil, velha um pouquinho, empatou ou não? Não, não, não. Deu o Luciano, né? Ponto pro São Paulo. E o próximo, quem é? Caleri. E esse, você perguntou também, ó, Salazar? Calieri? Cagere? Calieri? Calieri. Bom, Caleri. Prazer. Toca no Caleri ou o Roger Guedes? Paulo. Ah, Roger Guedes. Pelo que vem fazendo na equipe do Corinthians, chegou, como você disse, também chegou chegando. Chegou chegando. Se bem que caiu nos últimos dois jogos, mas ainda assim, Roger Guedes. E aí, ô Miller? Salazar? O Caleri chegou agora, né? Ele tá começando a se entrosar com a equipe, né? E o Roger Guedes, não. O Roger Guedes já tem sido decisivo em algumas partidas pro Corinthians. Roger Guedes. Não, Michel, eu não pergunto. Que eu ainda não encontrei com ele. Então, eu vou manter o que o Cantilho me falou, vou no LH. Mas eu vou votar no Roger Guedes. O Calieri, aqui hoje, é a principal esperança do São Paulino. Mas o Roger Guedes tá melhor do que ele. Legal. Ô Salazar, depois você falasse a verdade que o Roger Guedes entrou no vestiário, depois do jogo, e começou a gritar, falar que é Corinthians, vamos ganhar, não sei o que lá. Eu li isso em algum lugar, que ele incendiou o vestiário lá. Ah, é fake? Ixi, o meu diretor já falou que é fake, mas eu achei tão bonito aquilo. Bom, próxima posição. Depois ele me fala, Salazar. Rogério Senna ou Silvinho? Ah, bom, não sei, né? Agora o Rogério Senna e o Mal chegou, né? Injusto. Fala, Celso. Pode falar, senhor. Pode falar, senhor. Pode falar, senhor. Administra a sociedade. Toma um chá, fala. É, Fernando, só tem água aqui. Fala, Celso. Não, são treinadores em estágios diferentes, então esse estágio favorece o Rogério. Rogério? Sim. Ele acabou de chegar, é o momento. Mas a gente tá falando de quem é melhor. O estágio, ele é o atual campeão brasileiro. O Silvinho, final de semana, quem não? Mas ele é o atual campeão brasileiro. E aí, Silvinho? Silvinho. Silvinho? E aí, Miller? Ó, tá empatado. E aí, Miller e Salazar? Difícil, é assim, Miller? Não, assim, como o Celso disse, né, o Rogério é o atual campeão brasileiro, né? O Silvinho, taticamente, ele é até melhor que o Rogério, mas o Rogério tem mais bagagem atualmente. É, o Rogério é técnico há mais tempo. É difícil medir o trabalho do Silvinho, um trabalho de quatro meses e pouco. É, pouco. É ainda complicado dizer quem é melhor, se o cara é bom, se o cara é ruim. A gente tá conhecendo o Silvinho agora. Eu tenho o meu pé atrás com o Rogério, porque muita coisa do que ele já fez aí, eu não concordo. Mas hoje, comparando com o técnico que tá há quatro meses na função, eu vou no Rogério Senni também. Rogério Senni, então, ponto pro São Paulo, 9x3 pro Corinthians. Então, vamos ver se isso vai se repetir, então. Homem, imagine se, hein, Celso, se desse aquele time, desse esse time do Flamengo na mão do Silvinho. Nossa. Pois é. É. Bom, Salazar, Miller, super obrigada, viu, Miller? Beijão pra você. Tomou a vacina, não vai ter reação. Descansa, toma um chazinho. Salazar, bom trabalho pra você aí pelo site gazetesportiva.com. Beijo, Miller. Um abraço. Tchau. Tchau, bonitinho. Tchau. Diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, falando dos convidados do Mesa Redonda de ontem. Um dos assuntos, claro, o interesse do timão no volante Paulinho. O nosso objetivo em 2021 ainda não foi alcançado, então, todas as nossas energias e da comissão técnica ainda é pro campeonato de 2021, até nós atingirmos os nossos objetivos, que é, pelo menos, a vaga direta pra Libertadores. Você falou do Paulinho, o Paulinho não é segredo pra ninguém, que a gente tem uma vontade grande de trazê-lo pra trabalhar conosco, como a janela tá fechada, nós temos tempo ainda pra conversar, isso deve ocorrer aí no mês de novembro ou dezembro, de a gente conversar com o Paulinho e Deus queira que dê certo. É a minha vontade também, eu gosto muito do atleta, acho que ele somaria bastante no nosso elenco. Muito legal. Tem recadinho pelo WhatsApp? Vamos ver? Boa noite, Michele, Celso, Paulo Sérgio, Antônio Escola. E vai Timão. E para mim, o favorito pra vencer, o majestoso, é o Corinthians. 2x1. Abraço. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite, Paulo Sérgio. Com certeza o Corinthians é o favorito de hoje. Vai ser 3x0 pro Curingão. Aqui é o André, Laura e Gabriel, de Osasco. Eu quero a caneca, Michele. Boa noite, Michele. Hoje o São Paulo vai passar o trator por cima das gaivotas aí do Corinthians. 2x1, 2 gols do Caleri. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Oh, achei que o menininho não ia falar lá de Osasco. Quero a caneca, eu tava esperando assim, ó. Quero a caneca. Vem que é tua caneca, meu amigo. Vem buscar a caneca, tá bom? Pra família lá de Osasco. Porque quando tem criança, dá sorte, viu? Aí, ó, a caneca é de novo, que bonitinho. Olha, menininho. Beijo pra vocês. Provação, entra em contato, tá bom? Esqueci o nome dele. Beijo. O Santos teve o chamado jogo de seis pontos contra o Sport em Recife. Acabou voltando pra casa com um pontinho só. Velhos problemas pra resolver, né? Quando a fase não é boa, colega, as más notícias parecem não ter fim, né? Sim. Depois de empatar em 0x0 com o Sport ontem, o Santos volta aos trabalhos apenas amanhã, de olho na partida diante do América, sábado, na Vila Belmiro. E pra esse jogo super importante, só o Gabriel Pirani deve deixar o departamento médico. O trio Luiz Felipe, Kaique e Jobson tem tudo pra seguir no Estaleiro. Além do Pirani, o professor Carilli terá as voltas do João Paulo e do Jean Mota contra o América. Os dois cumpriram suspensão diante do Sport. O desfalque fica por conta do zagueiro Wagner Leonardo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo ontem e tá fora da partida do próximo sábado. Vamos lá, olha lá. Enquete. Quem é favorito pra vencer o Clássico? A maioria respondeu que é o São Paulo, com 62% dos votos. Ah, mas na votação deu Corinthians ali. 9 a 3. E hoje o Corinthians vai estrear a camisa roxa. Ai, gente, isso não dá sorte. Jogar de roxo contra o São Paulo, é isso? Ah, em homenagem ao futebol feminino. Ah, tudo bem. É legal, mas poxa, vai numa gestão, assim, num jogão desse. Placar, Celso? Placar? 2 a 1. Só pra te irritar. 2 a 2. Ah, e aí, Paula? 2 a 1 Corinthians. 2 a 1 Corinthians. Também tô com esse. Ou vai ser 2 a 1 Corinthians ou 2 a 1 São Paulo. Não sei, é 2 a 1. Ah, também fica fácil, né? Gente. É o 2 a 1 São Paulo, ou 2 a 1 Corinthians, ou 2 a 2. É o Corinthians, Celso Cardoso. Hoje dá Corinthians. Obrigada, Celso. Obrigada, Paula. Obrigada, Miller. Obrigada, Salazar. Obrigada, Brasil. Obrigada, audiência. Amanhã tem mais, a partir das 6 da tarde. Tô te esperando, hein? Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau, me liga. Tchau.